Ainda não é o guardião legal. O próximo passo começa quando ela se mudar pra sua casa. Depois, a assistência social vai começar a fazer as visitas periódicas. E elas podem ou não acontecer com o aviso prévio. Tá, mas por quê? Só pode se tornar o guardião legal da menina se conseguir atender a todos os requisitos necessários. Para de me chamar de menina! Eu tenho nome, tá legal? O que você tá fazendo? Para de malcriação. Não tô nem aí. E quando vão ser as visitas? Não dá pra saber. Pode ser qualquer dia do mês que vem. Mês que vem? Um mês cuidando dela? Mas olha, se preferir, eu posso dar uma olhada. Talvez eu consiga dar um jeito de realizarem a visita antes. O que acham? Pode ser? Olha, seria maravilhoso. Seria muito bom se você conseguisse. Boa sorte, senhorita. Obrigada. Até logo.